Estamos aqui uma broca, subindo com dois ferros aí, lembrando-se que isso aqui é uma casa que vai ser na telha, não é para colocar laje, mas mesmo assim estão fazendo um reforço para que possa posteriormente se quiser colocar uma laje até para colocar, fazendo uns pequenos reforços, aí já dá para fazer também a laje, mas não é para laje não, vamos lá os ferros vindo, tudo na lona, como vocês podem ver, tudo lonado. Vamos aí, a lona vem vindo lá, cinta, olha lá o ferro vindo lá do meio lá, embaixo tem a cinta corrida, a sapata corrida, embaixo no fundo, sapata corrida, tem mais uma cinta ali, pegando o ferro direto, ele já entra na outra parede aqui ó, como já mostrei aí, vem aí fazendo um L, segurando as duas paredes, uma na outra, aí está, entrando em cima também e embaixo. Isso é uma parede de arrimo né, essa é uma parede dupla, a parede do banheiro vai vir lateralmente, essa parede só vai a um metro para fechar o piso, aqui vai descer uma escada não é, vai descer uma escada aqui, meia dúzia de degrau aqui, para descer para o banheiro, evitando assim fazer uma laje né, e fica mais sólido no piso, no chão né, a casa do que fazer uma laje, ou enxergar a terra aí, até dois metros e meio aí, é a altura, então, para evitar lá, estão fazendo uma casa firme aí no chão mesmo, no piso, o mais possível né, vamos enxergar aqui ó, um metro de areia de terra né, e vamos aí levando, vamos almoçar agora, dar uma parada para almoçar, e descansar um pouquinho e depois prosseguir. Chegou os tubos aí de 4 polegadas para fazer o encanamento também embaixo, caixa d'água, caixa d'água para a gente instalar lá em cima lá, já vai ficar definitivo instalada a caixa d'água, já está na obra, tudo na mão, rolo de lona aqui ó, lona plástica, que nós vamos usar para impermeabilizar toda a casa, cimento, cimento e cola, que eu vou usar cimento e cola, eu vou usar esse cimento e cola para colar os blocos, não vai ser, não vai ser, é assentador tradicional, vai ser todo colado, colado, feito as paredes no chão, certo, a parede no chão, vamos fazer o piso, deixa o piso retinho, vamos fazer as paredes todas no chão, dá uma rebocadinha e levantar ela já pronta, semi-pronta né, retinha e rápido, vocês vão ver, parede construída e montada no chão, na horizontal, é isso, tá vendo? Senhor, acesse nosso canal, aqui está nosso rango, vou mostrar aqui, estamos alojados, né, mas aqui está nossa Miami Techs aqui, que aí vem vindo ó, dá uma olhada aqui, vê como é que tá, ó lá, caprichadona, certo, aí nós temos o almoço e a noite e a janta chega também, com misturas diferentes, estamos alojados aqui em Mairinque, né, estamos aqui em Mairinque, para não ter que cansar muito e gastar e ir para casa voltar, 80 quilômetros de casa, então, está, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal e esteja com mais, aqui estamos mostrando tudo e mostrando o Lucas para a população geral do planeta Terra. Estou maravilhoso! Boa noite.